E abrindo o Surf Report 5W Aloha Aqui da rua 4W Já com duas direitas iradas galera Olha isso, olha a espuma Olha o espumeiro Gente o mar subiu bastante hoje A ondulação está chegando fácil A 2 metros, a ondulação é de sul Com vento Sudeste agora pela manhã Só não está melhor porque o vento não está de Terral, de norte ou de nordeste Aí estaria sensacional Mas está muito bom o mar Olha essa esquerda aí O cara pegou uma esquerda boa Com bastante espuma na parede, não é fácil não Outra esquerda Tem onda para os dois lados, está abrindo O fundo está conseguindo segurar A energia das ondas já está em 2 mil joules Está bem forte E A maré agora encheu Em torno de meio dia já está vazando Com uma boa variação Porque a lua já está quase cheia A temperatura da água está excelente Mais uma esquerda Está abrindo E está um dia de sol muito bonito Direita também Direita e esquerda Essa valinha aqui em frente A rua 4W está muito boa Mais uma direita O cara fazendo a mala Riscando a onda toda Altas ondas Galera é isso O surf report de hoje é esse Tem altas ondas O mar está muito bom E nos próximos dias A tendência é baixar um pouco Com o vento virando para Nordeste E talvez acerte mais ainda amanhã pela manhã Ainda vai ter um tamanho Com o vento certo Mas está muito bom Não está ruim não Galera Está bom demais Galera está toda na água treinando E eu vou ficando por aqui Tá gente O report de hoje é esse Eu estou com muita imagem Estou com muita foto bacana Para ir disponibilizando E vai sair mais vídeos Ao longo do dia Se você está curtindo O meu trabalho Curte Comenta E compartilha E me ajuda A divulgar o canal Valeu Um forte abraço Gente Boa semana a todos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Boas ondas Aloha Boa semana a todos Boa semana a todos Boa semana a todos